Na sessão do dia 4, o vereador Paulo Miranda respondeu a crítica sobre o bairro Estiva feita por uma munícipe no Facebook. Paulo Miranda aproveitou o gancho e fez referência a um munícipe que tem feito ataques a ele pela internet. Que a Estiva não é um lixo e nem está abandonada. Lá tem quem cuide e tenho certeza que não é só o Paulo Miranda, tem mais vereadores que cuidam de lá. Então se quiser vir no gabinete, tomar um café, bater um papo, conversar, a gente troca ideia, a gente está aqui para ajudar e para auxiliar. Mas medo de Facebook, nem um pouquinho. Então dizer para você, William, que se você é fantasminha, eu também não tenho medo de fantasma, não. Paulo Miranda também falou sobre reportagem feita pelo programa do Gugu com a presidiária Suzane Von Richthofen. Ele se manifestou de forma crítica ao assunto. Eu fico comovido, presidente, de ver uma coisa dessa e saber que tem tanta coisa mais importante para ele mostrar na televisão, poder tentar ajudar, vai reformar a cela da menininha. Que coitadinha, né, que ela está casando, nada contra também, cada um com seus compromissos, cada um com seus afazeres aí, com tal de Sandrão, que eu acho que parece, não sei se matou a mamãe ou papai. Bomzinho, tudo, criança inocente, né. E aí ele vai mostrar o negócio desse na televisão, que eu acho... Isso, justamente. Então eu acho que tem tanta coisa que ele podia mostrar, presidente, ajudar aí, entrar numa creche, de repente dar uma volta no Piratininga, na Água Quente, no Três Maria e mostrar as necessidades aí das pessoas, né. Tchau, tchau.